O Cidade Notícias exibiu ontem a epidemia do caramujo africano em São Cristóvão. Vários bichos estavam nas plantações, principalmente de banana e mamão, um risco para a saúde. Eles podem estar contaminados com parasitas e esses parasitas se encontram na carne do caramujo e no muco, que é liberado pelo animal durante a locomoção. Podem causar meningite, podem causar enterites, podem causar problemas sérios, inclusive em outros países já ocorreu óbito. O caramujo africano já preocupa a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Medidas para combater o molusco já estão sendo tomadas aqui em Sergipe. Primeiro ocorre a denúncia da presença do caramujo africano no município e aí a secretaria junto com a comissão vai lá e organiza uma comissão municipal de combate. A gente organiza capacitações, mutirões para coleta e destino desse caramujo e para que o próprio município possa ter uma infraestrutura mínima para coleta e destino desse caramujo africano.